É submetida a essa comissão o projeto de lei do Senado, PLS nº 122 de 2013, de autoria da senadora Lúcia Vânia, com a emenda em epígrafe, a proposição composta de seis artigos prevê que a União incentivará nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios a entrega direta de recursos às famílias beneficiárias do Bolsa Família para a compra de material escolar. Os recursos seriam usados por meio de cartões magnéticos na modalidade débito em estabelecimentos comerciais previamente credenciados. Os aportes em favor dos entes subnacionais dar-se-iam mediante assinatura de convênios entre esses e o Governo Federal. Trata-se, portanto, de proposta de cunho autorizativo, uma vez que os convênios se prestam à viabilidade de transferências voluntárias, como regulamentado pelo artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Análise. De acordo com o artigo 99, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida. Em relação ao mérito, destaque o Bolsa Família tem uma importância fundamental no combate à pobreza e no processo de inclusão educacional, ao estimular o desenvolvimento de programas que busquem garantir o acesso ao material escolar de crianças e adolescentes integrantes de famílias beneficiadas pelo recém-citado programa, o PLS nº 122-2013, fortalece as políticas de assistência social e de inclusão educacional, a exemplo do Programa Nacional do Livro Didático. Só antes de entrar no voto aqui, rapidamente, quero trazer aqui a minha preocupação com o programa Bolsa Família. Nos últimos 12 meses, 1 milhão e 200 mil pessoas saíram do programa. Está havendo uma reclamação grande por todo o país. Nós temos uma fila de 500 mil pessoas no programa Bolsa Família que não são chamadas. E o governo decidiu não reajustar o Bolsa Família esse ano, o que é um equívoco tremendo numa situação de crise econômica que a gente vive. Falo tudo isso porque me preocupo com o Brasil voltar ao mapa da fome. Infelizmente, nós estamos voltando ao mapa da fome. Esse ano são mais de 3 milhões e meio de pobres. E eu encerro, senhor presidente, sem querer me alongar, com a preocupação do orçamento de 2018. Eu fiz uma denúncia ontem no plenário. O orçamento de 2018 está excluindo os pobres. Vou fazer um outro pronunciamento hoje, nas mais diversas áreas. É uma política deliberada do governo. E a gente sabe que esse país cresceu quando a gente incluiu os pobres no orçamento. Voto. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado nº 122, de 2013, e as emendas nº 1 a 4, da Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Educação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Lindbergh. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório da senadora Fátima Bezerra, cujo com o relatório ad hoc do senador Lindbergh, as senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto com as emendas nº 1 a 4, da CDH-CEI-CAI.